Olá, meus amores! Mais um vídeo aqui pra vocês, gente. Nesse vídeo eu vou mostrar mais uma parte dos personalizados finalizados do Jardim Encantado da Bia, gente. E esses personalizados que eu vou mostrar pra vocês, quem fez foi o Eduardo, tá? Nos dois dias que ele veio aqui pra casa. E ele levou alguns pra fazer em casa também, tá bom? Então, gente, vamos começar. Primeiro eu vou mostrar esse modelinho pra vocês, olha. Isso aqui é uma latinha, tá? A gente cobriu ele, cobriu ela toda porque ela é pink, tá? E como a gente não tá utilizando pink, tá, gente? E ele botou musgo a esse banquinho de MDF lá da Daiane, a biazinha de biscuit, Esse tronquinho com o cascalho e o passarinho, botou essa arvorezinha de madeira que eu comprei lá na cidade, tá? E, gente, as flores, né? As flores, os matinhos, né? Que o jardim pede. Na caixa ele passou esse gorgurão amarelo, o castelinho rosa, esse babadinho aqui, olha, azul. E agrega lilás, gente. E desse aqui tem duas, né, Hilary? Uhum, uhum. Desse modelo aqui tem duas unidades. Fez essa caixinha aqui, ó. Ela é 7x7, eu acho. Deixa eu ver aqui. É, ela é 7x7, mas ela é de MDF, tá, gente? Então, ele botou esse gorgurão largo, a de passafita azul, essa daqui com florzinha verde água com a de borboletinha e o número 1 de acrílico lá, daqui pra ali, tá? E na tampa ele botou a castelinho lilás e a grega amarela. Na tampa ele botou musgo, cascalho, borboletinha, regador, matinho e as florzinhas de praiste, né, gente? E esse passarinho de acrílico que eu comprei lá no... aqui onde eu moro mesmo, tá? E dessa daqui tem quatro unidades, sendo que dois passarinhos é rosa e dois passarinhos são azuis. Mais um modelinho que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, ó, também é uma lata pink que ele cobriu, tá? Ele passou uma de gorgurão amarelo no fundo, a lilás de castelinho, passou uma de babadinho rosa aqui, ó. E essa azul aqui de babadinho. E na tampa ele passou grega amarela. Aqui em cima ele fez o laguinho com o musgo, a bicicletinha lá da Daiane, botou florzinha aqui na bicicletinha, a arvorezinha lá que eu comprei na cidade. Aí botou cascalho, matinho, suculenta, as pedrinhas, tá, gente? Aqui tem mais cascalho, mais florzinha, suculentas, tá? E dessa aqui também tem duas unidades. E pezinho de caixa, gente. Mais um modelinho aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Foi essa caixinha aqui que ele fez, olha. Essa daqui é uma 5x5 e essa é uma 4x4, tá? Essa daqui ele passou aquela fita quadriculada de cetim por baixo. A de babadinho verde água. Essa estilo passa-fita rosa e a castelinho lilás. Na tampa ele botou pompom amarelo, tá? E em cima ele botou corino rosa. Na 4x4, gente, ele botou essa fita aqui decorada de jardim, tá? E na tampinha ele passou essa fininhazinha aqui, olha, que é da expoente azul. Na tampa ele botou musgo, suculenta, matinho e cascalhos. E aqui é um tubete de número 1 que ele botou essas borboletinhas de tecido. Gente, mais um modelinho aqui pra vocês. Essa caixinha aqui também é 10x10, tá? Ele botou essa fita de cetim embaixo. Essa fita aqui, ó, verdezinha de florzinha verde água com a grega azul. E um botãozinho de regador, tá? Na tampa ele fez, ele botou aquela graminha da Daiane, tá? A abiezinha do balanço lá da Suzana. E esse tronquinho com florzinha, cogumelo, mais matinho, borboleta. Aqui ele botou uma camada de matinho. Botou a fita, aquela que eu falei pra vocês que é toda colorida por baixo com a grega grossa branca e a fina amarela. E fez o laguinho aqui, olha, e fez um caminho de flores, gente. Dessa aqui também tem duas unidades. E por último, mas não menos importante desse vídeo, gente. Não, por último não. Vou mostrar. Me dá ali, Hilary, mais outro modelo. Mais um modelinho que eu vou mostrar pra vocês, gente. Mais um modelinho que eu vou mostrar pra vocês. É essa daqui, ela também é 7x7. Não, deixa eu confirmar, né, gente? Vamos confirmar. Não, ela é 8x5. 8x8x5. Tá? Na tampa ele passou o corgurãozinho com aquele fio dourado. Não mostrou aquela ali, não? Ainda não, vou deixar por último. Com fio dourado e a castelinho azul. Na tampa ele botou pelúcia verde, suculenta, cascalho, cogumelinho e esse aplique aqui, ó, da biazinha no tronquinho que a Suzana fez. E aqui ele botou esse painel de fundo lá do site da Daiane e essa cascata de flores, tá, gente? E desse modelinho aqui tem 4 unidades, tá? Ah, aqui na caixa ele botou gorgurão verde e água com essa grega amarela. Mais que perfeita é impossível. E nessa daqui, gente, tenho 2 unidades, tá? Então é com essa maravilha que eu encerro o vídeo de hoje, tá, gente? Se vocês gostaram, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Gente, like, 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 tá? Pra o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e indicar meu canal pra mais pessoas. Já estamos com 2 mil inscritos, gente. Nem acredito, tá? Ih, falta esse modelo, não mostrei. Então, deixe seu comentário aí abaixo. O que vocês acharam? O Eduardo já mandou ele criar canal, gente. Ele não quer criar o canal, entendeu? Tá com problema ele. Mas até eu vou convencer ele a criar, tá? E... Eu vou deixar aí embaixo no box de informações o Instagram dele. E vocês vão lá encher ele no direct, mandando ele criar o canal, tá? Quem quiser também fazer, encomendar feltro com ele também, que ele arrasa nos feltros. E vocês mandam mensagem lá no Instagram dele, tá bom, gente? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!